Oi pessoal, tudo bom? Acabaram de chegar as minhas caixas, os meus pedidos do Rede Natura, totalmente do Rede Natura, essas caixas, tá? Eu aproveitei agora o mês do consumidor, tá tendo várias promoções bem legais e você pode estar utilizando também os cupons que eu deixei até aqui no canal alguns, então eu vou estar deixando aí o link para você estar conferindo, tá? Que um deles é o Consumidor30, além das promoções que está lá no site, você pode estar utilizando o cupom Consumidor30 e está economizando ainda mais. Então vamos lá para a abertura das caixas do Rede Natura. Vamos ver então o que eu adquiri. Estava um preço bem bacana, é uns kits, né, desse plant, hidratação reparadora, tá? Se ainda tem aí em estoque na sua região, adquira, porque você está comprando o shampoo e o condicionador num preço bem bacana. Eu adquiri vários deles. Esse é shampoo, outro shampoo, terceiro shampoo. Nessa caixa eu acho que vai vir quatro shampoos e quatro condicionador. Esse é o quarto shampoo e agora sim os condicionadores, tá bom? Um preço bem bacana, bem bacana mesmo. Você que é consultor, dá para adquirir aí, tem em estoque, sempre vende, né, esses shampoos e condicionadores da hidratação reparadora. E está em um preço incrível, então vale a pena estar investindo. E esse é o quarto condicionador, planta e hidratação reparadora. Comprei também a máscara hidratação reparadora, tá? Estava também a promoção, a mesma promoção, só que com os refis do pós-química, tá? Esse é o shampoo do pós-química. Aqui eu adquiri quatro também, outro shampoo pós-química. Esse é uma máscara capilar, o refi, eu também adquiri a máscara. Aqui é um condicionador. O terceiro shampoo, esse é outro condicionador, o segundo, o terceiro condicionador, o quarto condicionador e o quarto shampoo. Adquiri também, né, pra ter o kitzinho da hidratação reparadora, o creme de pentear, tá? Da hidratação reparadora também, que está num preço bem bacana. Ainda dá tempo, pessoal, se você não adquiriu, corre lá no Rede Natura, né, e adquira o seu. Você pode estar comprando, né, no meu espaço, que é natura.com.br barra consultoria barra claudson, tá? Aqui é a caixa de sabonete também, né, alecrim e sálvia. Eu adquiri oito, não, seis unidades dela. Essa é a segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sexta. Adquiri também é o Soul, tá? Esse é o shampoo para cabelo liso, né? Esse é o condicionador para cabelo liso. E esse é a máscara express para cabelo liso. Adquiri também esses sabonetes Ecos. Esses são de maracujá. Cremoso e esfoliante. É aquele eucuba. Também estava em promoção bem bacana. Esses são cremoso para o vegetal. Tem aqui mais dois. De maracujá. Sendo um cremoso e um esfoliante. Um desodorante e rolon erva doce. E um desodorante e rolon caiaque urbe. Vamos agora para a próxima caixa. Tantantantantã. Bom. Mais sabonetes, né? Dessa vez macadâmia. Eu adquiri... Duas unidades. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito macadâmia. Adquiri também... Esse creme para pentear. Cabelos cacheados da Nature. Foram duas unidades dele. Tá? Que é o Tantantantã. Tantantã. Tantantã. Bom. E tem o Nature. A colônia bem bom. Meninos. Foram duas unidades. E ganhei, né? Essa amostra do Natural Homem Verum. E o Crisca Mania. As amostras do Crisca Mania. Então foram essas, né? As caixas do Rede Natura. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.